Opa, salve a sua rapaziada, e aí como é que cês tão, tudo certo? Seguinte, nosso vídeo de hoje tá muito interessante, isso porque a gente vai tá conferindo diversos segredos e curiosidades internas da Rockstar Games, coisas de bastidores que rolaram na produção de jogos icônicos que marcaram tanto a história da empresa quanto dos games em geral, e esse vídeo só tá sendo possível porque um ex-funcionário da Rockstar criou um blog pessoal onde ele relatava essas informações, mas infelizmente durou pouco tempo, já que alguns dias depois ele resolveu não continuar mais com o blog, por conta de alguns amigos da época que acabaram não gostando dele ter compartilhado essas informações de bastidores, e tudo isso a gente vai tá conferindo hoje nesse vídeo aqui, então vamos começar. Bom, esse ex-funcionário da Rockstar é o Obi Vermeide, que pelos posts ele diz que entrou na Rockstar em 1995, e trabalhou em jogos como o primeiro GTA, GTA 2, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 e Manhunt, ou seja, como dá pra ver, um currículo bem interessante. O blog que ele criou se chama Inside Rockstar North, e tem como eslogan desenvolvimento da trilogia e 4, como era a vida dentro da Rockstar North. Uma premissa visivelmente interessante, logo de cara, ainda mais sabendo que eles não costumam compartilhar esse tipo de informação, certo? Esse blog dele chegou a ter 13 artigos, mas, como eu já falei, infelizmente, poucos dias depois, ele postou um último artigo relatando que pessoas da Rockstar North não acharam legal ele contar essas coisas publicamente, o que fez com que ele decidisse não prosseguir mais com o blog. E esse artigo de despedida falava o seguinte, Desculpe, você perdeu. Hoje, 22 de novembro de 2023, no caso da data que ele escreveu isso, eu recebi um e-mail da Rockstar North. Aparentemente, alguns dos OGs, no caso funcionários antigos, lá de dentro, estão chateados com o meu blog. Eu genuinamente não achei que alguém fosse incomodar comigo falando sobre jogos de 20 anos atrás, mas eu estava enganado. Alguma coisa sobre arruinar a magia da Rockstar, ou algo assim. De qualquer forma, esse blog não é importante pra mim o suficiente, a ponto de incomodar meus antigos colegas de Edimburgo, então vou deixar de lado. Talvez deixe alguns artigos com algumas historinhas que não afetam ninguém, além de mim. Eu gostaria muito que a Rockstar fosse mais aberta em relação ao desenvolvimento da trilogia, mas parece que isso não vai acontecer tão cedo. Talvez eu tente de novo daqui a uma década, ou duas. Até lá, Houbi. Inclusive, ele até comentou no Twitter que não foi uma decisão forçada, foi só um antigo colega que chegou nele e falou que várias pessoas da Rockstar North não gostaram do blog, então ele resolveu só não publicar mais nada. Depois de tempo ele apagou até os outros posts mais simples, né, que ele falou que ia deixar, e acabou deixando só esse despedida. E claro, apagou também a parte que ele falava, né, que ia deixar esses poucos posts, certo? E por conta desse rolo todo, rapaziada, eu não sei se eu vou mostrar aqui o texto especificamente as coisas, eu acho que não teria problema, né, não daria copyright nem nada, porque assim, eu sei que ele apagou, eu sei que não é legal a gente contar mesmo a gente tendo apagado, mas cara, a internet funciona assim, cara, depois que você posta, não tem mais como voltar atrás, sabe? E assim, como ele mesmo falou, são só historinhas, não é coisa que vai afetar ninguém, então por conta disso, eu separei 5 melhores posts que eu encontrei, eu vou estar contando pra vocês, mas eu não sei se eu vou mostrar coisas, tipo, imagens oficiais do site, sabe? Eu vou dar meu jeito aqui pra não mostrar e só narrar pra vocês, que aí sim, eles não podem dar copyright na minha voz, certo? Então enfim, sem muito mais enrolação, vamos começar aqui pro primeiro post que ele fez, e que inclusive eu achei já bem interessante logo de cara, que foi o seguinte, porque a lua muda de tamanho quando você atira com a sniper nela. Pra quem não sabe, isso aqui é um estrague muito conhecido, e ele vai estar contando aqui porque isso acontece, e olha só que legal, rapaziada, ele falou isso aqui, ó. Os artistas me deram uma textura pra lua no GTA 3. Eu coloquei a lua no céu, me certifiquei de que estaria visível à noite, e que estava no tamanho adequado. Alguns dias depois, 4 artistas estavam na minha mesa, me pedindo pra mudar o tamanho da lua. Sem problemas, eu disse. Acabou que eles não chegaram no consenso de qual deveria ser o tamanho da lua. Dois deles queriam ela menor pra ser mais realista, e os outros dois queriam ela maior pra ficar mais cinemático. Isso durou um tempo, e eu sugeri que tivesse como alterar o tamanho da lua dentro do jogo. Dessa forma eles poderiam levar o tempo que quisessem, e me diriam a que conclusão chegaram. Como eu tava trabalhando no rifle de precisão, fiz com que a lua fosse alterada pra 3 tamanhos diferentes, pequena, média e grande, conforme o jogador tirasse nela com a sniper. Os artistas nunca me deram uma resposta, então, só deixei assim. E no GTA San Andreas ainda tava lá. Lembrando que no GTA San Andreas ela muda pra mais de 3 tamanhos, provavelmente alguém decidiu fazer disso um easter egg, né, e deu aquela complementada. E bom, esse foi o primeiro artigo, e tem mais 4 aqui também que eu separei que eu acho que vocês vão gostar, e que são eles, por exemplo, Por que tantos carros repetidos? A memória no Playstation 2 era limitada. Essa é a razão do porquê só podíamos ter um número limitado de veículos na memória ao mesmo tempo. Acho que só tinha espaço pra uns 7 deles. Isso significa que o jogo poderia carregar uma seleção de 7 veículos, de um total de aproximadamente 80, o que, aparentemente, resultaria em variedade suficiente. Então por que parece que algumas vezes só apareciam 2 modelos sendo utilizados? Algumas vezes, o jogo era simplesmente forçado a carregar veículos específicos. Por exemplo, se o jogador tava com 6 estrelas de procurado, o jogo precisaria carregar o carro do FBI e o helicóptero. Ainda poderiam ter carros de polícia e camburões da SWAT em volta, enquanto o jogador tinha um nível de procurado mais baixo. Se tinha algum pedestre machucado, o jogo precisava carregar a ambulância. Antes que você se desse conta, o jogo só tinha 1 ou 2 modelos sobrando pra carros normais de civis. Mesmo sem o nível de procurado, o jogo ainda era regularmente forçado a carregar certos modelos de veículos. O script de uma missão poderia requerir uma quantia de veículos. O jogador poderia coletar uma quantia de diferentes veículos e colocá-los próximos o do outro. A boa notícia é que as garagens removem os veículos quando são fechadas pra poder liberar espaço na memória. Inclusive, rapaziada, isso aqui não tá no texto, mas isso explica também aquele fato de que quando você tava muito atrás de um carro específico, um modelo chique, né, caro assim, e aí quando você finalmente encontrava esse carro, começava a spawnar um monte igual dele, assim, pra todo lado. É por conta dessa limitação, né, porque ele era um desses veículos que estavam limitados ali na memória do jogo que podiam spawnar. Então, cara, achei muito legal isso daqui de verdade. É um detalhe que a gente já sabia, né, que tinha relação com memória, mas ele contou dessa forma bem específica, explicou bem mastigadinho mesmo, então ficou bem claro pra todo mundo. Uma curiosidade muito pertinente, de fato. Nossa, como eu queria que ele continuasse com esse blog, cara. Eu fiquei tão feliz lendo isso aqui e traduzindo pra vocês, porque, cara, é muito legal, muito legal. Mas enfim, o terceiro post que eu separei aqui também foi o seguinte. Como o clima funciona. A cada hora dentro do jogo, o próximo clima seria escolhido a partir de uma tabela. A tabela tem 40 possibilidades no total, ou 34, não me lembro muito bem. Se tá chovendo agora, vai chover de novo daqui a 40 horas dentro do jogo. Os efeitos visuais do clima mudariam conforme a hora fosse passando. Por exemplo, as 2 horas estaria 100% ensolarado. As 2 e 15 estaria 75% ensolarado e 25% nublado. As 2 e 30 estaria 50% cada e etc. A tabela tem o mesmo tipo de clima por várias horas, então o clima nem sempre tá mudando, ou seja, uma coisa pra não ficar repetitiva, aquela coisa muito padronizada e previsível, certo? E por fim, ele fala que tem comando de script pra cobrir o clima. Isso permite que os level designers forcem um tipo de clima pra uma missão específica ou cutscene. Ou seja, os caras tinham esse controle, né? Por mais que tivesse ali a rotação de climas, caso eles quisessem, sei lá, a missão que fosse de noite com chuva, eles podiam forçar esse clima pra poder a missão ser do jeito que eles querem, enfim. É bem legal isso daqui também. Agora, o quarto artigo que eu separei aqui, se preparem, que vai ser um pouco mais difícil de entender. Ele se chama O Problema com Cheats, no caso o código de trapaça. E ele avisa logo de cara aqui, né? Techie. Ou seja, vai ser meio nerdola. Difícil de entender, certo? Então presta atenção. Vamos lá. Os cheats na trilogia eram ativados simplesmente apertando uma sequência de teclas. No PC, a sequência seria tipo I Love Scotland pra fazer chover, ou Guns 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 pra dar ao jogador várias armas. O jogo lembra as últimas 20 teclas que você clicou, e cada vez que uma tecla nova é clicada, esses cliques são comparados com os cheats. Se a sequência combina certinho, o cheat é ativado. A forma mais prática de fazer isso seria programar o cheat pra ser digitável, em letras, mas essa abordagem faria com que as linhas de código dos cheats mostrassem um texto escrito na memória, então qualquer hacker poderia facilmente encontrar o cheat, e todos seriam descobertos já no dia de lançamento. E esse é o motivo de eu ter utilizado valores numéricos pra armazenar os cheats. O valor numérico pra I Love Scotland seria 983. Pra Guns 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 seria 951. Esse é só um exemplo. O valor numérico realmente utilizado é um pouco mais complicado. O jogo também calcularia o valor numérico das últimas 20 teclas clicadas, e compararia com os números. A boa notícia é que é mais difícil de hackear o cheat porque o código só armazena o valor numérico, exemplo, 983, e não o texto inteiro, no caso I Love Scotland. Essa parte funcionava porque assim os cheats não eram hackeados. Eles foram eventualmente descobertos por pessoas tentando combinações aleatórias até que um cheat acontecesse. A má notícia é que diferentes códigos poderiam resultar no mesmo valor numérico. E esse é o motivo de inicialmente, quando os cheats foram descobertos, as pessoas encontravam outras combinações aleatórias, exemplo, HDL, MAA, XOPK, e não o código que eu programei, no caso, I Love Scotland. Isso também significa que os códigos eram ativados com mais frequência do que eu tinha planejado. O que fez com que os cheats, algumas vezes, acontecessem acidentalmente. Isso realmente aconteceu durante algumas speedruns dos jogadores, onde eles precisaram cancelar essas speedruns, já que as regras eram bem claras. Proibido cheats, no caso o código extrapaça, certo? E cara, o que eu achei mais legal disso daqui é, primeiro, a genialidade do cara de falar, pô, eu não vou deixar troço escrito no sistema, porque se o pessoal entrar nisso aqui, eles vão encontrar todos os cheats, e de fato vai estragar toda a magia do negócio, que no primeiro dia todo mundo já vai saber. Então é um cuidado muito válido, achei bem legal mesmo da parte disso aqui. E outro ponto também é que isso daqui me respondeu a pergunta que eu tinha, né, quando eu via lá os mesmos cheats servindo pra fazer a mesma coisa, que um era até mais fácil decorar do que o outro, por exemplo, no GTA Sanders, se não me engano, tinha um full clip, e aí tinha uma alternativa, que no caso era um código pra mundos na infinita, que eu não gostava dessa alternativa porque era mais difícil de lembrar, então full clip era mais fácil, ou seja, foi por conta disso que ele explicou aqui, porque muitas vezes teclas diferentes apertadas resultavam no mesmo valor numérico, então funcionavam também, ou seja, muito legal também saber disso aqui. E chegamos agora no último post que eu separei aqui, que se chama bugs, 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 ou no caso bugs, né, que são erros do jogo, enfim. E ele começa esse artigo falando o seguinte, durante o GTA 3, o jogo tava extremamente bugado durante a maior parte do seu desenvolvimento. Isso aconteceu porque começamos o jogo do zero, e também usamos uma nova engine de renderização, no caso a RenderWare, que também não tava totalmente pronta na época. Durante grande parte do desenvolvimento, era difícil jogar uma missão sem que o jogo crachasse, no caso crachar é quando fecha na sua cara por conta de um erro fatal, o jogo não consegue processar aquilo, ele simplesmente fecha, e isso é crachar. A taxa de quadros por segundo ficava abaixo de 10 na maior parte do tempo, e o mapa era cheio de buracos. Mais tarde desenvolvemos um relatório de bugs, mas durante o GTA 3, os testers, né, o pessoal que testa o jogo, simplesmente imprimiam cada bug. Todo programador, level designer e artista tinha uma pilha de folhas físicas na mesa deles. Se você achava que aquele bug seria resolvido mais fácil por alguma outra pessoa da equipe, você simplesmente colocava na pilha daquela pessoa. A colisão no jogo geralmente é diferente dos polígonos visuais, isso acontece porque a detecção de colisão é relativamente lenta. Um prédio com 10 mil polígonos poderia ter apenas mil polígonos de colisão. Como consequência disso, o mapa poderia ter buracos que você não conseguia ver. É por causa disso que você cai no limbo do mapa. Isso dificulta muito para os testers testarem a colisão no mapa. Durante o GTA 4, os testers acharam difícil o fato dos personagens poderem cair do mapa, dependendo da animação deles, e não tinha forma de testar cada canto do mapa. E foi por isso que eles pediram uma arma de ragdoll. Alexander Roger criou uma arma especial que, ao invés de balas, atirava personagens em ragdoll. Assim, os testers poderiam andar pelo mapa, atirando personagens em ragdoll para todo canto. Olha só que genial isso daqui, rapaziada. Vocês conseguem conceber a inteligência de quem projetou isso aqui, cara? Porque, tipo, eles pensaram, pô, não dá pra gente ficar andando com um personagem em cada cantinho, vendo como que ele cai ali, como que ele corre ali, não tem como. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma arma e, ao invés de bala, botaram pra atirar vários bonecos. Ragdoll, no caso, pra quem não sabe, é aquela física do personagem ficar com o corpo todo mole, né? Quando ele cai, alguma coisa assim. Então, ficava aquele bando de boneco de pano voando pelo mapa, escorregando nos cantos, nos prédios, nas montanhas, sabe? E aí, se descobrisse se tinha um buraco ali, né? Se tinha uma falha, se ele cair, alguma coisa assim. Ou seja, simplesmente genial isso daqui. Eu achei incrível. É como dizem, né? Gambiarra, a gente aceita, a gente não aceita a derrota. Mas, enfim, prosseguindo, ele fala que os testers são os verdadeiros heróis sem capa aqui. Eles não falaram heróis sem capa, né? Claro, mas eu adaptei aqui pro nosso contexto, né? Pra nossa realidade brasileira, certo? Ele continua aqui falando que sempre que eles encontravam um bug, eles tentavam replicar diversas vezes, tentavam de novo com diferentes veículos ou armas e faziam um relatório detalhado pra enviar pra equipe de programação. Devia ser muito chato. Ainda não sei como eles se mantiveram sãos e acordados. Se me lembro bem, tínhamos em torno de 70 mil bugs no GTA San Andreas. No GTA IV foi quase o dobro. Sempre que uma mudança é feita, tem uma grande chance de um novo bug aparecer. Às vezes não tinha muito tempo entre fazer uma mudança e enviar pra Nova York. Os testers costumavam fazer speedruns pra se certificar de que nenhum bug aconteceria e impediria que o jogo fosse concluído. Pro GTA III, eles levaram 1 hora e 20 minutos. Tempo muito bom, considerando que o recorde atual é menos de 1 hora. Então, enfim, rapaziada, como esse vídeo já tá muito grande, eu acho que eu não vou me estender muito mais além daqui. Mas eu só queria falar que, cara, eu tô muito feliz de estar gravando isso aqui, porque é um vídeo, de fato, muito interessante. Eu não sei vocês, mas eu achei incrível. Inclusive, tem outras matérias lá, tá? Então, se vocês quiserem, dependendo do feedback desse vídeo, eu posso trazer a continuação, contando as outras histórias que ele postou nesse blog, certo? Então, comenta aqui embaixo o que vocês querem. E não só isso, cara, comenta o que você achou disso aqui, de saber dessas curiosidades e segredos que a Rockstar North literalmente não quer que vocês saibam. E isso não é nem clickbait, né? De fato, pediram pro cara parar com isso. Mas, enfim, no geral, eu acho que é isso, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero ter informado vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, cara, se você gostou desse vídeo, que, inclusive, me deu bastante trabalho pra fazer, eu te peço encarecidamente pra que você considere daquela fortalecida, deixando seu like e se inscrevendo no canal, e ativando as notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa. E, se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.